A Europol admite que o autoproclamado Estado Islâmico pode estar a tentar realizar ataques com recurso a armas químicas e carros armadilhados na Europa. Esta é uma das conclusões de um relatório da Agência Europeia de Polícia, divulgado esta sexta-feira. O documento analisa os riscos de sequestro, destruções, uso de armas químicas e biológicas por parte do Estado Islâmico na Europa. O relatório lembra que após os atentados de Paris, Bruxelas e Nis, os países europeus reforçaram as medidas de segurança, mas a perda de território na Síria e no Iraque pode fazer regressar a casa muitos jihadistas que não mudaram de ideias. Tenho receio que seja uma realidade, que existam mais ataques, mas as respostas são fortes, por isso acho que vamos chegar a um ponto em que vamos reduzir a ameaça de Daesh a um nível baixo, mas ainda não chegámos a esse ponto. A Europol acredita que os terroristas possam estar a preparar o mesmo tipo de ataques que estão a ser realizados na Síria e no Iraque. O diretor do organismo lembra que os membros de Daesh estão treinados para utilizar armas explosivas e foram doutrinados pela ideologia jihadista. Será um grande erro acreditar que a ameaça vem de fora. Há muitas pessoas radicalizadas dentro da Europa. O documento da Europol diz ainda que os padrões dos recentes ataques na Europa sugerem que o Estado Islâmico adotou novas táticas para atacar o Ocidente, desde atores solitários, como foi o caso de Nis, a grupos em rede com ataques orientados ou inspirados na propaganda terrorista.